Eita porra. Ah bicho verde. Que porra ta de noite? Eita porra, isso é muito louco hein. Ahhhh, alguma coisa me diz que não está totalmente legal. Isso aí galera, esse é o Manifact, sou de jogos. Quem que é você? Isso aí galera, esse é o Manifact, sou de jogos. Estamos aqui lutando com um zumbi, né? Filha da puta! Basta morrer só, vai embora, vai embora caralho! Cercaram esses merda. Ah caralho. Eita um corredor. Obrigados a jogar a noite, né? Tem como dormir. É... E aí bichão, haja coração amigo. Vou ter que... Pfff, não sei. Onde que é a missão? Said. Said? Não, é a principal... Aqui, mas eu vou... Eu vou pegar um cano. Cano? Esse aqui. Tá. Tentar dormir... Tentar ver se eu paro algum perto de algum lugar. Zona de segurança. É. É melhor. Vai conseguir dormir. Tentar... Vou deixar a luz ligada, senão o pessoal anda dentro de casa e não vai conseguir ver porra nenhuma. Parece que está amanhecendo. É... Eu não sei. Ou então está anoitecendo. Sai caralho! É, está amanhecendo. Você tem certeza disso? Ou eu morri? Ai... Dezessete. Foi o joelho. Peraí, peraí, peraí que eu estou perdidão. Tá. Sai daqui. Não precisa eu vou... Não precisa sim. Volta aqui. Como é que eu vou subir pra lá? Ae, cara aí! Ae! Ae! Entrei na zona de segurança. O cara está fazendo filme. Fala com ele de novo? Ah, não. Não, não. Agora. Dorme ou eu vou embora? Ah, está de dia não. Bora. Acho que dá pra ver o jogo. O jogo. Dá pra ver o horário aqui. As seis e pouca da manhã. Ó! Vou lá de Brasília. Tem que fazer... Cucu! Cucu! Sempre que ele quis imitar um galo, eu nunca consegui. Muito triste isso. Chateado. Uou! Eita porra! Caralho! Nossa! Eita porra! Caralho! Eita porra! Que cacete! Caralho! Ah! Colar do Akuma! Eita porra! Desculpa! Trabalhar com quem? Jade Alden! A escorpião! Caralho! Eu vou comer um pouco mais de carne! Ela é! O único motivo que eu falo vim pra Haranho! Você veio aqui pra ver a Jade? Caralho! Olha! Ela ficou rмanta! E olha! Tem que pegar um troféu! Uau! Mas sim! Ela devia competir nos jogos mundiais despidos! Eu não percebi isso! Ah! Oh, kickboxer incrível. Chun-Li Fêmea. Ela não fez barulho nem porque a queda tirou o ar dela e foi aí que eu percebi que ela não estava comigo, que me virei, eles estavam sobre ela e eu mal podia vê-la por causa de tantos mordedores, mas aí eu pensei comigo mesma desde então, como poderia a escorpião lidar com isso? E eu venho tentando ser forte, quando você a vir novamente, você podia dizer que uma grande fã mandou um oi? Eu digo, com certeza. Ok. É, só tomar um pouquinho de carne aqui, né? É, malhar um pouco as pernas. Fazer um lag press. É. Opa, posso pegar? Comentário chegar e eu posso vender pro cara. Deixa eu ver. Eu preciso vender, eu não, o que que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é os bagulho lá. É, eu não preciso vender. Vender, vender, vender. Então, vender tudo. Vender, retratio. Martelo, vai embora. A modificada fica. Picareta simples. Porra, tá com 12 mil, cara. R-13, né? Sei lá. Não vou gastar com nada, não. No Canadá já dava pra comprar um Mustang. Aqui não dá nem pra me bancar uma moto. Há dois mil, cara. Há dois mil, cara. Duzentas cilindradas. Complicado, fio. Entendeu tudo? Tô vendo. Pode ser atirado em inimigos que cobriram com... Para com dois com oro. Não, não, isso aqui não. Só tem um, depois eu compro. Tá ocupando espaço aqui nessa porra. Vamos lá na missão, vamos lá na missão. Muito obrigado a todo mundo tá seguindo o canal, né? Obrigado. Obrigado. Dando joinha, dando favoritos. Curtindo a jogatina aqui no Daylight. É, jogatina estilo meio podcast. Jogando. É tudo aqui. A galera tava com muita saudade de ver um detonado aumentar. Né? Fiquei um ano e meio lá no Canadá. Tô jogando umas treta. Cuidando da crise de Arrotos. Hã? Cuidando da crise de Arrotos. É. No último detonado começou a sangrar. E aí, né? Hum? Teve que pedir pro Luciano Huck ajudar. Cura. Não ajudou não. Vou te dar sozinho. Um ano e dois meses. Vou te dar... Filho da puta. Uma das cidades... Vai! Uma das cidades mais frias do mundo. Lá já foi frio. Já falei na TV. Já teve dia que foi mais frio que o Polo Norte. Mais frio que a Lua. Sabe? A Lua, a Lua. A Lua que traiu. E Saturno. Só isso. Quando passa de menos 40 não tem escola não. Tem não? Não. Vou pra lá. Acho que é de menos... Acho que é de menos 35. Oitada a molecada também, né? Estudar é menos 40. Não dá, caralho. Não dá. Seu vivão. Aqui? É. Falei com o Rainha. Rainha. Falei com o Bossner de novo. Ele tá o maior parça do Bossner. Ei! Por acaso você tá vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Se algum dos capangas do Rhys ver, vai bater na porta dele. Alguém tem que avisá-lo. Já tenho problemas suficientes, mas vou pensar a respeito. Se você quiser me dar essa arma aí, caralho. Precisa de alguma coisa? Sim. Dinheiro, armas... Mulheres... Jogas em Rock and Roll. É. Eu posso vender? Deixa eu vender aqui. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. Não, eu não vou trabalhar para você. Não esquece. Coisa de jardins. Vou deixar... Granada. Tá. Subi. 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 Você já segue o... E depois de um minuto a menina me ligou e pediu para sair. Ela que pediu para sair com você? É. É. Acho que compartilhar deu sorte. Eu também já tive... Eita porra. Eita porra. Tem um dia que eu compartilhei... Compartilhei... Aí a menina... A mãe da menina me ligou querendo ser minha sogra. Carai. Louco, né? Louco. Eu devo ter visto o compartilhamento no Facebook. Falou. Caralho, esse moleque. Pegue... Por favor, namore minha filha. Não é? Ela me implorou para mim. Crane. Saeed me falou dos explosivos que vocês encontraram. Que ótimo, né? Jade entregou para ele. Saeed fazia parte do esquadrão de bombas. Então ele me falou. Quem entende disso? É. Foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado a antesina. Meu parceiro Omar está se certificando que Saeed coloque ótimos cronômetros nas bombas. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Uou. Nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído. E agora é possível, mas... Eu vou fazer isso por conta própria. Mas... É o meu plano. E eu vou executá-lo perfeitamente. Eu prometo. Mas... Ai, merda. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que eu saí de terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer. Eu queria falar com ele. Não. Ele está na enfermaria visitando a Dra. Alina. Obrigado. Nos falamos daqui a pouco. Deixa o cara pra bomba lá sozinho, carai. É. Foi uma confusão. Fica falando, eu vou, porra. Deixa ele lá. Tá querendo ir? Vai. Cada um com sua caceta, né? É. De tropa de elite. Tá bom. E aí, doutor. Tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Como posso ajudá-lo? É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi? O que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa. Hum. Acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa. Bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental... Bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Ah, então vou ter que pegar um... Os malucos desse de noite ainda. É isso? Oh! Meu Deus. É isso? Só de brincadeira, ó. Dá pra comprar alguma coisa? Não. Dá pra vender? Clica em Tox. Tem isso aqui. Vai dar o cu, não vou vender isso aqui não. Descer. Descer, descer. Descer. Descer jamais. Fudeu. Descer. Feliz. Fudeu. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre Eu espero que você tenha um tempo para... Ah, esse cara O que posso fazer por você? O Dr. Ziri disse que você sabe onde encontrar esses... Fugitivos Infectados super rápidos Cobertos por feridas verdes Ah, sim, sim Posso te mostrar a direção certa Aqui Aqui E ali Apesar de que, para mim Se os problemas não procuram você Você deveria procurar os problemas Sabe as palavras Obrigado Ok Fudeu Tem que ir para a noite agora Ixi, tem que ir à noite mesmo Sim Não dá para... Caralho, viu Tem que dormir Para com isso Dormir Vem cá Tem um negócio especial para você Ó, não consigo dormir com você me olhando aqui É Não é buzão não Fudeu, fudeu E agora não sou jamais Precisa de alguma coisa? É Sinto Ixi Em MULHERES VIDAS Pera 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 ver se eu tenho alguma habilidade ou não tenho FUDEU FUDEU INVENTÁRIO UUUUUUUU PAMILITAR FACA FOGOS ESTRELA NINJA LANTERNA OV MOLOTOV CASCO DIGITIVO DURANTE A NOVO que eu sigo a amostra deixa eu ver onde tem hum e agora essa aqui a de alimentação de fugitivos é isso ai mesmo eu vou aqui porque aqui tem um segurança aqui né é verdade vamos lá nos embalos de sábado da noite eu vou morrer eu não to querendo to triste eu não quero fazer isso pode deixar para o próximo ai fudeu o fugitivo é um tipo único dificultado que pode ser útil para pesquisas dizerem eles aparecem apenas a noite e podem ser encontrados em seus locais de alimentação que são marcados no mapa pretende caçar não tome dobro de cuidado pois te assustam fácil e correm muito rápido ah vah ah vah vamos a noite desse jogo é bonito e ai spike só para você saber se precisar de mim estarei na estação ajudando o borga com o barco estranho ele disse que foi cobrado por um jovem que parecia muito com você você sabe alguma coisa sobre isso eu tenho que correr a gente se fala depois spike filho da puta me viu porra eu não tinha visto você ele ta calma calma ai não ta me ativendo não não to vendo nada nem eu ai filho da puta filho da puta filho da puta ai o zumbi caralho perai vai se fuder 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 você me viu só não tem ali nossa sai gente sai gente sai mas tem que correr mesmo mano não tem jeito eu só não quero atrair olha tem uns corredores aqui caralho eu não tenho só não quero os grandão ali que estão com o radar ta vendo sim sim é não acho que na luzinha é de boa ah é a safe house é pra safe house é pra safe house hã? é pra safe house eu vou quando eu vou daqui a pouco porque não foi isso pronto pronto agora vou virar um pouco é ir perto né é aqui na frente outra quadra sobe em cima de um telhado dá uma olhada é porque tem uns corredores eles vão correr já tem esse pra ali ó ali ali ele apareceu no mapa calma calma acho que eu tenho que chegar quietinho pra conseguir pegar ele ali ele ali ele ali ah é esse ai é tenta jogar um coquetel mototófico nele você vai ter que matar? tem então no mar ataca tudo tem um coisa ali ó ele ali ele grandão né é com radar tem dois ali perto posso usar o posso usar o o que que eu fiz? desligou a lanterna eu uso essa faca vou usar a marreta e o coquetel eu jogo o coquetel ali vou jogar o coquetel ali é joga boa pronto eita acho que ele tá comendo o bagulho ainda você tá comendo ou tá morrendo? acho que ele tá comendo ele boa ainda tem dois ali vigiando ele acho que não pegou será que chega mais perto onde um é outro? é vamo ó ai ó o barulho calma é um corredor só é dois quer dizer caralho caralho não é um corredor não 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 é um do satanás é um do satanás eita porra filha da puta filha da puta filha da puta filha da puta foge 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 ai caralho morri pegou no ar puta que pariu eu estou morto bom pessoal vou ficar por aqui pensar numa estratégia do greg estrategia pra poder pegar aquilo ali né é não tá fácil não olha esse cara aqui não consegue dormir não é? bem já que está acordado venha dar uma olhada no ministro o que ele tá vendendo? tá vendendo porra nem pão no pô dele bom daqui a pouco a gente volta ai segue nós no twitter no facebook tem todas as nossas redes sociais ai dá aquele joinha favorito dá uma olhada no nosso canal canal do canadá lá passei experiências de um ano e meio um ano e dois meses lá no canadá nas cidades mais frias do mundo é bem interessante é isso ai é foco é isso ai tá certo? falou é isso ai ei camarada por aqui